Nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando pra você quais são as peças essenciais pra você montar um computador pré-edição. Pois é, mas muitos de vocês falaram, Matheus, por favor, faz um vídeo falando sobre melhores notebooks pré-edição, porque eu não gosto de ficar preso, ficar enjaulado numa sala com um desktop que eu não posso tirar do lugar. Então aqui estou eu, pra recomendar pra você os melhores notebooks pré-edição. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira e esse vídeo aqui é pra você. Como eu falei lá no vídeo dos computadores pré-edição, esse vídeo é pra você que quer usar o computador pra trabalhar, mas não só pra isso. Se você quer um PC multiuso, onde você também possa estudar, onde você possa assistir um streaming, jogar, fazer suas lives, além de editar os seus vídeos, então, cara, você está no vídeo certo. Uma coisa importante desse vídeo aqui, eu vou falar sobre alguns notebooks que já são de uma linha um pouco mais profissional, beleza? Tem notebooks com configurações bem mais simples, mas se você quer garantia de que você vai conseguir trabalhar com edição de vídeo, com edição de imagens, com After Effects, com 3D dentro do teu computador, do teu notebook, segue dessas recomendações aqui, tá? Computadores inferiores não tem garantia nenhuma de que você vai conseguir trabalhar, beleza? Ah, Matheus, mas é que notebook avançado pra edição são computadores pesados, são computadores feios, que são gigantescos, que ficam enormes na mochila. Então, tudo bem, pensando nisso, assim como a gente fez no vídeo dos desktops, a gente se juntou com a Nvidia pra te explicar como que você vai encontrar o seu melhor notebook. E eu separei aqui alguns modelos que vão ser o seu fiel escudeiro, que você vai levar pra todos os lugares. Notebooks que são finos, são levinhos, são poderosos, elegantes, cara, tudo que você pode esperar de um note bom. Então, se você quer a unipotência com o visual bonito, se liga nesses notes que eu vou te falar. Ah, e um detalhe importante, esse vídeo aqui é uma parceria com a Nvidia, então é óbvio que todos os notebooks que eu vou te indicar tem placas Nvidia, da linha RTX, que é a linha de placa de vídeo mais atualizada e mais avançada hoje em dia. A placa de vídeo dos notebooks vão variar entre a GeForce RTX 3050, que é a placa de entrada, a GeForce RTX 3060, que tem um ótimo custo-benefício, a Nvidia GeForce RTX 3070, que já é bastante avançada, e claro, a GeForce RTX 3080, que é, assim, o supra-sum das placas de vídeo. Talvez você não saiba, mas existe uma diferença muito grande entre as placas RTX, que são essas mais novas, e as antigas GTX. As RTX, além de mais atuais e mais potentes, vêm com uma série de recursos avançados, como, por exemplo, o Ray Tracing, que é ótimo para os jogos, mas que também vai ser muito útil caso você vá querer trabalhar com 3D, né, fazer modelagem, animação, e também tem núcleos dedicados para inteligência artificial. Isso, cara, é outra vida. Isso vai permitir você usar DLSS nos jogos, vai permitir você usar o app Nvidia Broadcast, que é uma ferramenta muito legal para você remover ruído da sua voz, para remover o fundo dos seus vídeos sem precisar de chroma key, sem contar que essa placa vai acelerar os recursos do teu Premiere, como, por exemplo, o reenquadramento automático, os efeitos de cor, e em outros softwares, como After Effects, Photoshop. Até o DaVinci Resolve consegue usar muita coisa dessas placas RTX, como nos recursos de Speed Warp e câmera lenta. Ah, e outra coisa que a gente pensou na hora de passar esses modelos para você, é que todos os modelos de notebook têm a possibilidade de você mudar as peças. Então, não é só o desktop que você consegue personalizar com as peças que você quiser, o notebook também dá. E aí você vai conseguir definir, né, um valor mais adequado dentro da tua realidade, ou se você quiser mais e mais desempenho, você também consegue mudar as coisas. E para começar a nossa conversa, pensando em notebook que vai te atender muito bem, eu queria recomendar a linha Dell G15. Essa linha de notebooks tem a opção com a placa de vídeo GeForce RTX 3050 e também a 3060. Ele é um notebook gamer, mas que também atende a gente que vai trabalhar com audiovisual, com design, com fotografia e com várias outras coisas que exigem do computador. A tela dele tem um tamanho bem razoável de 15,6 polegadas, e o peso inicial dele é de 2,4 kg. Então, sim, é bem tranquilo de você carregar ele por aí. E o ponto forte dele é o preço. Essa linha de notebooks é a mais barata que vai te atender tranquilamente para editar vídeos, tá? Se você quer praticidade e potência e ainda não tem muito para investir, essa linha da Dell é um bom começo. Então começa por aí, linha Dell G15. Tem essa carinha de gamer, mas pode ser o seu fiar escudeiro na hora de trabalhar também. Agora, para você que quer sair desse primeiro passo e já investir em algo que vai ter um desempenho muito alto e vai te garantir boas horas de trabalho, além de boas horas de gaming, claro, a gente tem a linha de alto desempenho da Avel, que é a linha MOB. Você vai encontrar notebooks dessa linha começando ali nos R$7.500, R$8.000 até os R$20.000 para mais. Nessa linha MOB você vai encontrar os notebooks da série A, como o A52 e o A70, e também os da série C, como o C52 e o C70. Todos esses notebooks são completamente personalizáveis, tá? Alguns vêm com mais memória RAM, outros vêm com processador mais potente. Normalmente processador i5 ou i7 da Intel, que são muito bons para você trabalhar. Outra diferença é o tamanho da tela. Os notebooks da série A têm uma tela um pouco menor, enquanto os da série C têm a tela maior. E lá no site da Avel você vai encontrar três opções recomendadas para cada notebook. Você tem a Essencial, a Avançada e a Pro. A Pro é se você quer, meu, o máximo de desempenho possível. Aí você vai poder colocar 64GB de memória RAM, um SSD de 1TB. Mas a principal diferença entre essa linha A52 e A70 é a placa de vídeo. No A52 ou no C52, você vai ter a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050. Enquanto no A70 e no C70, você vai ter a GeForce RTX 3060. Como eu disse lá em cima, é uma diferença bastante grande. A RTX 3050 é mais de entrada, enquanto a RTX 3060 já tem um custo-benefício melhor e um pouco mais de desempenho. Ah, e uma coisa importante. O A70 tem um display, uma tela, que mostra 100% do espectro sRGB. O que é essencial para você que vai trabalhar com edição de imagem e edição de vídeo, tá bom? Inclusive, o pessoal da NVIDIA, junto com a Avel, foi gentil demais e mandaram um notebook para a gente. A gente recebeu aqui o Avel C52. Já estamos usando essa máquina aqui na produtora há 7 dias e a gente está muito satisfeito com o que ela está entregando. Nós trabalhamos com arquivos 4K da Blackmagic Pocket e eles estão rodando no Premiere sem nenhum problema ou travamento. Vale dizer que os efeitos que você usar no Premiere precisam ser acelerados pela GPU para você aproveitar o potencial máximo da sua placa de vídeo. Os renders no Premiere também rolaram sem problemas. A gente até fez um teste de fogo e colocamos uma fila de 32 vídeos em 1080p para renderizar. O legal é que esse PC deu conta do job em uma tarde. Para trabalhar com After Effects, eu sugiro uma versão com um pouquinho mais de memória RAM. 16 GB são ok para começar, mas dependendo do que você for criar, você pode precisar de mais. E o único ponto de atenção é a bateria. Mas é por causa da performance dele, né? A bateria aguenta 2 horas de trabalho pesado e se você precisar de mais tempo, você vai precisar ligar ele na tomada. Mas, convenhamos, nada que você já não esteja acostumado. No fim do dia, vale muito a pena se você está buscando um PC com bom desempenho e vai usar ele bastante para trabalhar, não importa onde for. Mas agora, se você quer ir para um nível ainda mais alto, quer simplesmente o melhor em termos de desempenho, Os notebooks que eu recomendo para você são da marca Alienware. Como, por exemplo, o modelo M15R6. Importante dizer que esses notebooks é para quem gosta mais desse visual gamer, que curte mesmo essa pegada e quer potência acima de tudo. Porque você vai ter a linha inicial dos Alienware com uma placa GeForce RTX 3060, que já não é mais a placa de entrada. Mas você também tem a opção desse notebook na RTX 3070. E assim, com um notebook desse é garantido que você vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de vídeo que você precisar fazer, tá? Você vai trabalhar com 3D, você vai conseguir rodar. Você vai trabalhar com 4K, você vai conseguir rodar. Com 6K, você vai conseguir rodar. Então, com Alienware desses na mão, cara, não precisa se preocupar com absolutamente nada, tá? É só pegar e usar. O visual deles não é dos mais cleans, mas para quem curte é bem estiloso, né? Então, esses são os notebooks Windows que eu recomendo para você que quer, além de trabalhar, jogar um pouquinho, estudar um pouquinho. Afinal, ninguém é de ferro, né gente? Dá uma jogadinha de vez em quando, é legal. Então, é bom ter um notebook que sirva para as duas coisas, não é mesmo? Mas lembrando, esses notebooks são os que vão conseguir rodar tranquilamente edição de vídeo, tá? Você tem notebooks bem mais baratos, bem mais simples, mas que eles vão te limitar na edição. Pode ser que você tente usar um Premiere ou um DaVinci Resolve e você tenha um pouco de dificuldade. Um After Effects não consiga. Por isso, essa é a linha que eu recomendo para quem quer realmente trabalhar com edição de vídeos, edição de imagens, Photoshop, 3D e tudo mais, beleza? Mas agora eu quero saber de você. Qual desses setups você mais curtiu? E se você usa algum outro para edição de vídeo, sinta-se livre para recomendar aqui nos comentários, dar a sua opinião também, beleza? Aí na tela eu deixei o vídeo onde eu explico para você como você deve montar o seu computador de edição, caso você queira ter um desktop em vez de um notebook. É só clicar para assistir, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!